No flow, desse jeito, haha, salve Brasil, pode crer, MC Guimê, tamo junto, MC, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, ou até Gringo Sambu, é nóis, e ó como que eu vou, é no flow, por onde a gente passa é show, show, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negro, até Gringo Sambu, tô com o Neymar, é que vai, Com minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela, a rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando cadela, hoje nós faltam de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor, No flow, por onde a gente passa é show, 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 e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negro, até Gringo Sambu, tô com o Neymar, é que vai, No flow, por onde a gente passa é show, show, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negro, até Gringo Sambu, tô com o Neymar, é que vai, Coeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento é arte de chão, ouro de favela, imaginei que boy dos charmes, voltei, estilo charleston, pra fazer a quebrada cantar, neva, é tipo MC Long, eu vim pelas taça, pois raça foi, base em dois, valido, onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito, eu sou zona norte, fungão, swing de vagabundo, Todos que venceu a desnutrição, e hoje vai, Dominar o mundo no flow, por onde a gente passa é show, show, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negro, até Gringo Sambu, tô com o Neymar, é que vai, Isso mesmo.